Então, nesse encontro de hoje, nós mesclaremos perguntas sobre sonhos, conforme foi anunciado, com algumas outras, porque a necessidade das pessoas de dialogar fraternalmente e sem interesses doutrinários e sem interesses ideológicos tornou-se muito grande. Então, vamos começar por essa que nos parece muito importante. Uma pessoa pergunta, quando oramos, podemos pedir perdão em nome de toda a humanidade pelas suas faltas ou devemos nos colocar diante da criação e pedir perdão só pelos erros da nossa vida particular e comum? Não. Quando você ora, aquilo que te escuta, escuta como se fosse toda a humanidade. Então, se você está pedindo perdão em nome da humanidade, isto é muito válido. Não é só quando você fala em seu nome. Qualquer atitude sua diante da oração é compreendida pelo único, é compreendida pela consciência única como algo que vem de toda a humanidade. E ela pergunta se o mesmo pode ser feito com a gratidão, isto é, se ela ora agradecendo por tudo que recebe na vida, se ela ora agradecendo se isto é válido para toda a humanidade. Sim, pelo que entendemos, quando nós oramos, é como se a humanidade estivesse orando, isto diante da consciência única, diante da consciência do Criador. Porque para o Criador somos todos iguais. Para o Criador somos todos o mesmo ser. Isto não é uma ideia muito comum, não é uma ideia muito normal, mas quem quiser refletir sobre isso e fazer a consulta ao próprio coração, verá que se a humanidade é uma única entidade, então, quando um faz algo, reflete sobre todos. Reflete em grande parte sobre si mesmo, mas proporcionalmente reflete sobre todos. E uma pessoa sonhou que viu nos sonhos sapatilhas de dança, de balé clássico. E era um par de sapatilhas muito bonitas. E eram novas. E ela chegou no sonho a tocar essas sapatilhas. Então, o sonho tinha muita importância para ela. E como se ela já conhecesse essas sapatilhas. Então, ela gostou das sapatilhas no sonho, não é? E parece que já as conhecia de muito tempo. Então, esse sonho pode ser interpretado como se você, numa encarnação passada, tivesse sido uma bailarina clássica. E naquela época, você, como bailarina clássica, se organizou. Você, naquela época, como bailarina clássica, você se autocontrolou, desenvolveu uma certa harmonia. E este sonho agora, numa encarnação presente, sonhar com as sapatilhas, que foram um instrumento para a sua harmonização, para a sua harmonia, para a sua felicidade, numa encarnação passada, isto poderá querer dizer a você que você precisa cuidar do seu processo de harmonia nesta vida. que você se recolhigue com a época das sapatilhas que você usou, quando você se tornou harmoniosa, sendo uma bailarina clássica, procure retomar esta condição, procure retomar este estado, que aí você vai ser ajudada. Isto, me parece, que é o que o sonho quer dizer. Os sonhos nem sempre são muito claros e muito lógicos, não como se vê. Os sonhos, às vezes, dizem respeito a uma mensagem ou algo que está no nosso subconsciente. E, muitas vezes, o sonho está se referindo a uma situação nossa que está no inconsciente. E, assim sendo, um sonho pode estar se referindo, sim, a uma situação de uma vida anterior, que serve hoje para você usar aquela mesma experiência. Então, se você, quando foi bailarina clássica, se é que se pode interpretar assim, se você, quando foi bailarina clássica, trabalhou a harmonia, a beleza, a precisão, tudo aquilo que compõe uma bailarina clássica, isto quer dizer que você tem com o que se coligar dentro de você para conseguir, hoje, uma personalidade ou um ego mais harmonioso. E uma pessoa diz que tem tido algumas visões que não consegue interpretar, mas que ela as vê como cena de um filme e mostram coisas que são premonições, coisas que, já liam um pouco, acontecem. E, desta vez, porém, ela teve uma premonição, tendo uma visão que pareceu negativa. teve uma visão com coisas negativas, com crimes, não? E com pessoas não positivas. Então, isso pode estar querendo dizer a você que você ore para os implicados naquele sonho. Então, se você tem um sonho negativo e se você tem sonhos premonitórios, você ore pelas pessoas que você encontra naquele sonho. ore pelas situações, porque, se as situações são premonitórias, elas vão acontecer já um pouco diferentes, não é? Se você orou por elas. Isso está sendo interpretado assim porque esta é uma pessoa que está habituada a sonhar e tem estudado bastante esse assunto. E, depois de um desses sonhos, que ela se encontrou como prevendo uma situação negativa, ela acordou de uma forma diferente. E ela, a partir deste sonho, não sabe explicar como, deixou de comer carne. Deixou de comer carne e se tornou vegetariana com muita facilidade. Então, o seu eu superior, enquanto você dorme, lhe dá impulsos. Lhe dá impulsos. Então, enquanto você sonha e tem a sua vida lá no plano astral, o seu eu superior lhe dá impulsos. Impulsos no seu cérebro ou impulsos no seu mais íntimo ser. E aí, você acorda tendo ideias diferentes. E aqui, parece que o impulso foi um pouco maior e você, em seguida, a um sonho negativo, não conseguiu comer mais carne e se tornou vegetariana. Então, isto é um processo que não é bem consciente, mas é um processo usado no seu sonho, processo indireto. Levou você a um conflito, levou você a um estado de conflito e naquele estado de conflito você tomou inconscientemente ou subconscientemente uma certa decisão que em plena consciência e desperta você não estava conseguindo tomar. E uma pessoa está pedindo ajuda para como fazer para recordar os sonhos na sua totalidade porque ela só recorda pequenos detalhes dos sonhos. e ela sente que por aqueles pequenos detalhes ela teria oportunidade de entender muitas coisas. Então, isto é, você tem possibilidades de sonhar sonhos instrutivos porque se você grava pequenos detalhes e está interessada em gravar o sonho todo porque sabe que ele vai lhe ensinar alguma coisa, você preste bem atenção nesses detalhes e anote depois que despertar todos os detalhes anote mesmo que não tenham ligação uns com os outros aquilo que você recorda você anote anote e ali na hora que anota eventualmente ainda não entende o que tudo aquilo quer dizer mas aí com calma com fé deixe passar uns dias e volte a ler aquelas anotações então aquilo que parecia não ter sentido enquanto você dormiu aquela noite dias depois aquilo pode ter sentido para você dentro de você alguma coisa pode ter amadurecido e dali a uns dias se você recorrer as anotações que fez talvez você vá extrair dali algum ensinamento alguma notícia aqui uma pessoa coloca que a mídia tem divulgado aparições da Virgem Maria em muitos lugares nas Américas tem divulgado aparições na Argentina na América Central na Venezuela e também em muitos lugares do Brasil como sabemos não e esta pessoa gostaria de dizer se isto é uma coisa confiável bem se isto não é algo que está sendo anunciado para manipular a fé das pessoas bem aqui você precisa observar bem o que está sendo transmitido observar inclusive com o coração estar aberta para observar para compreender aquilo e você vai perceber a uma certa altura se os videntes se aqueles videntes que estão anunciando suas visões e tudo você vai ver você vai perceber com o seu coração e com a sua observação se eles são confiáveis ou não porque quando um vidente não é confiável quando um vidente está mistificando ou está modificando aquilo que ele está realmente vendo ele sempre se trai em algum ponto quando o vidente está mistificando ele sempre se trai ele sempre manifesta uma coisa que não é precisa ou ele sempre entra em contradição depois de ter visto e falado alguma coisa enfim você observe observe a atitude dos videntes observe em que clima se dá aquela aparição porque quando não é real a própria função se denuncia e os próprios videntes se traem e caem em alguma contradição observe não se feche pensando que a mídia está explorando isso para fazer propaganda religiosa uma pessoa sonhou que estava na área de um centro planetário estava na área de um centro espiritual e lá ela viu que havia apenas dois monges que estavam trabalhando arduamente numa construção trabalho braçal e eles estavam sem a parte superior da vestimenta estavam vestidos de monge da cintura para baixo aqui no tórax se não havia roupa de monge e ela quer saber o que isto quer dizer então o sonho lhe apresentou dois monges que estão trabalhando muito honestamente e dois monges que estão trabalhando com o coração como se sabe isto primeiro porque estavam trabalhando muito arduamente como ela diz e muito entregues e despidos da cintura para cima isto quer dizer que eles eram muito sinceros que eles não estavam usando a roupa de monge para mostrar o seu trabalho eles esqueceram da roupa de monge e estavam fazendo o trabalho porque eles realmente queriam servir eram dois monges verdadeiros que você viu no trabalho os sonhos não mostram só a nossa realidade física assim como ela é os sonhos também mostram a nossa realidade interpretada então se você vê dois monges honestos sérios trabalhando arduamente mas sem a roupa de monge da cintura para cima quer dizer que eles são muito sinceros muito honestos e que não precisam do traje de monge para fazer aquilo que eles devem é como se eles estivessem tão entregues que no sonho parecem nus da cintura para cima muito interessante este sonho e uma outra pessoa esteve na aparição de Maria em São José do Rio Preto e ali ela diz que a virgem voltou a falar em oração em família e que as famílias que se consagram a oração poderão garantir um tempo mais de paz na terra então e ela disse também que na mesma aparição lá em São José do Rio Preto que Cristo revelou e pediu uma oração pela consagração das famílias e ela ficou muito preocupada porque ela é uma pessoa solitária que não vive em família e está então pedindo um comentário a respeito disso então uma família é considerada como uma célula dentro do corpo social então é muito importante que as famílias sejam autênticas é muito importante que as famílias sejam verdadeiras e essa família verdadeira autêntica que ora junto esta oração em conjunto esta oração em grupo dentro de uma família isso tem uma repercussão muito grande no corpo todo da humanidade isso porque uma família não é só uma pessoa orando uma família é um grupo e ali a oração tem muito mais consistência nesse caso e para fazer consagração das famílias ela ficou preocupada porque ela não não lida com isso ela tem uma vida solitária então você você se considere dentro da família humana se você não tem uma família aqui uma família reduzida uma família de sangue como se diz você se considere na família humana e amplie amplie o sentido disto que na aparição você ouviu agora ela diz é bem verdade que eu tenho animais aos meus cuidados mas eu não sei se posso considerar isto a minha família evidentemente que pode porque se esses animais vivem com você você está estendendo o seu conceito de família para outros reinos você pode se considerar irmã de um animal você pode se considerar irmã de uma árvore de uma planta você pode se considerar irmã de uma pedra preciosa enfim a nossa irmandade não inclui só o reino humano a nossa irmandade a irmandade branca como se diz a irmandade branca reúne todos os reinos da natureza e mais o reino dévico e mais o reino angélico a irmandade branca é muito mais ampla do que esse nosso conceito de irmandade e portanto esse nosso conceito de família só que parece pelo aquilo que se aprende nas mensagens nós teríamos que cuidar em uma determinada encarnação desse grupo família porque aí através do grupo família aprenderemos a estar bem unidos bem unidos mesmo em todos os níveis desde o físico até o espiritual e depois então estaremos preparados depois de várias vidas a estarmos na família humana de outra maneira e como Maria e Cristo Jesus nessas aparições e nessas manifestações estão tratando conosco de coisas muito básicas da vida espiritual mas muito básicas não como que nos levando a recordar certos valores que temos perdido nesta vida tão tumultuada que levamos não e com tantas com tantas coisas negativas misturadas então está nos preparando desde coisas muito básicas mas se você se sente como diz aqui mais irmanada aos animais que você cuida do que aos seus parentes isto não importa porque você está entrando já num outro tipo de família num tipo mais amplo de família não só a família humana mas a família também com os reinos da natureza que são também a nossa família são também nossos irmãos bem aqui uma pessoa diz que tem tido sonhos numa certa sequência e que o primeiro no primeiro ela estava em um lugar muito alto que parecia uma montanha então isto pode estar querendo dizer que neste momento na sua vida você está numa situação favorável isto é no sonho você está no alto de uma montanha então você está numa situação favorável e neste sonho você no alto da montanha no sonho estava entardecendo estava terminando um dia então era um 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 término de um processo na sua vida você está você está numa boa posição espiritual mas está terminando um ciclo está entardecendo no sonho e depois parece no sonho que uma tempestade se aproximava uma tempestade muito forte está chegando e o chão começou a se abrir remexendo tudo e ela então no sonho teria escutado a divina mãe teria escutado a divina mãe dizer que não haveria mais tempo que ela andasse mais depressa então isto é muito interessante o sonho diz na primeira etapa que você está numa situação muito favorável depois que um ciclo está terminando um ciclo está terminando e que está começando o outro e depois você teve no sonho o símbolo do que está acontecendo no planeta não o símbolo desta desta transição da terra com o chão que se abre no seu sonho não é muito vento a tempestade isto tudo e você então ouvir ali naquele momento teria ouvido a voz da mãe divina então isto está muito favorável a você tudo isto está muito favorável e você saiba que existe aquela lei que os últimos serão os primeiros os últimos serão os primeiros porque os últimos são aqueles que recebem um grande impulso e por serem os últimos tem mais pressa tem mais vontade de conseguir enxergar a meta do que os primeiros que sempre trabalharam mas que trabalharam naquele ritmo normal comum tranquilo e os últimos não os últimos vão ver que tem pouco tempo então tem um impulso muito maior do que aqueles que chegaram primeiro então é por isso que a lei diz os últimos serão os primeiros porque os últimos tem um impulso mais forte porque já sabem que estão atrasados e ela está querendo saber se ela deve transmitir este sonho que ela achou que era muito importante a muitas pessoas porque ela só costuma comentar as coisas com poucos então aí você precisa sentir no seu coração a quem você deve contar isto você vai falar neste sonho você vai contar esta experiência aqueles que você achar que vão aproveitá-la bem aqueles que você achar que vão levar você a sério e que vão tirar algum ensinamento deste sonho em geral quando nós sonhamos com algum membro da hierarquia ou quando nós sonhamos com algo sagrado isto para nós tem muita importância e eventualmente pode ter importância também para outros porém que estejam abertos a saber da questão e não você usar este sonho para ir convencer alguém da sua experiência espiritual isso não é necessário você vai se abrir você vai revelar uma experiência dessas para quem você achar que ela vai fazer bem para quem você irá prestar um serviço com isso bem nos últimos tempos diz uma pessoa tem reaparecido pessoas na minha vida pessoas que eu não vi há muito tempo e outras pessoas que aparecem e insistem em trazer de volta certos padrões certos padrões de relacionamento certas situações que ela pensou que não iria mais viver então esses que aparecem para levar você de volta ao passado esses que aparecem para levar você para situações que você já transcendeu esses que aparecem para induzir você a repetir experiências passadas que o seu coração deve lhe dizer se eram úteis para sua evolução ou não você para esses diga francamente que você não está interessada nisso se despeça delas não é e por tempo indeterminado e continue lidando continue convivendo com aqueles que lhe trazem um impulso positivo agora quando alguém nos traz um impulso negativo e nós então resolvemos nos afastar nós nos afastamos mas sem aquela ideia de divisão nós nos afastamos para não comprometê-lo porque se ele conseguir nos desviar isso não é bom para ele karmicamente então você se afasta daquele que está querendo provocar um desvio em você você simplesmente se afasta mas não se divida dele porque não há divisão nós somos um só sabe nesta humanidade então você lhe diga francamente que deixe de aparecer e que você vai cuidar de outras coisas mas sem com isto formar uma divisão dentro de você isto é muito importante e aqui uma pessoa está trazendo uma pergunta a respeito daquelas árvores em miniatura que existe não é uma forma de fazer árvores em miniatura e se isto é uma coisa positiva claro que não é positiva porque uma árvore tem na sua essência o ímpeto de crescer o ímpeto de desenvolver de ser uma árvore no seu tamanho como está previsto no reino vegetal e se você cria uma árvore em miniatura isto é uma aberração dentro do reino vegetal e é uma coisa que você está fazendo em detrimento da vida que está naquela árvore porque aquela árvore não é um indivíduo não é individualizada mas dentro daquela semente de árvore existe a vida vegetal que deve se transformar numa árvore no tamanho que está na lei daquela espécie e se você faz essa árvore em miniatura como existe até vendidas muito caro quando você faz uma árvore em miniatura você está cerceando a vida naquela naquele exemplar do reino vegetal que deixou de ser uma árvore verdadeira no seu tamanho natural para ser uma miniatura só para ser uma curiosidade nas casas ou para as pessoas e como devemos fazer pergunto uma pessoa se uma árvore está ameaçando a nossa casa devemos cortá-la bem esse assunto pode ser visto sobre muitos aspectos e à medida que nós vamos tendo fé vamos nos interiorizando e vamos confiando na nossa intuição nós saberemos se devemos cortar uma árvore porque ela está ameaçando a nossa casa ou se devemos deixar a árvore ali porque ela está fazendo parte do nosso ambiente mas isso é uma coisa que não pode ser visto mentalmente não é sua mente que deve lhe dizer se deve ou não cortar esta árvore que segundo você está ameaçando a sua casa isso é o seu coração que deve lhe dizer e você lá na sua fé deve ter fé na sua intuição então a sua intuição na sua fé irá lhe dizer se deve cortar a árvore ou não e nós vemos que aqui muitas pessoas estão com certos assuntos e certos problemas que dizem respeito a um comunicado que Maria que Maria a Mãe Universal fez no dia 12 de dezembro em Curitiba no Paraná é uma é uma mensagem muito importante uma mensagem muito muito rica espiritualmente mas nós vamos ler algumas linhas desta mensagem porque isto vai responder a muitas perguntas que nos fizeram e também podem procurar na internet podem procurar isto dia 12 de dezembro de 2013 no site da Divina Madre foi o que ela disse em Curitiba no Paraná entre outras coisas ela diz por meio da oração constante nada que seja alheio a luz lhe perturbará então muitas pessoas estão perturbadas muitas pessoas estão perturbadas por influências por tantas coisas e ela diz por meio da oração constante nada que esteja longe da luz os perturbará então quando nós não temos solução para as coisas na nossa consciência quando nós não vemos solução para alguma coisa ela diz que por meio da oração constante tudo se resolverá se resolverá então oração constante não quer dizer que a gente fique em oração o dia todo com as contas na mão ou reproduzindo as palavras da oração orando oração constante quer dizer que nós estamos orando mesmo enquanto estamos fazendo outras coisas então nós podemos estar vivendo a nossa vida tratando das coisas da nossa vida pontualmente karmicamente como é necessário mas ao mesmo tempo estamos numa atitude de oração estamos numa atitude de oração estamos numa atitude de oferecer aquilo que estamos fazendo aquilo que estamos vivendo a consciência única estamos considerando a nossa vida uma oração então ela diz por meio da oração constante é claro que nós não poderíamos orar dia e noite formalmente mas podemos sim embora estejamos fazendo tantas outras coisas estejamos em oração constante nós gostaríamos de observar que essas mensagens tanto as de Maria quanto as de Cristo Jesus e principalmente esta do dia 12 de dezembro que foi na aparição que se deu em Curitiba isto é tão rico e à medida que nós vamos penetrando essas mensagens essas mensagens vão evocando em nós muitas coisas vão evocando em nós muitos valores mas veja como esta mensagem continua é hora queridos filhos de que vossos olhos vejam um pouco mais além da vida normal veja é hora que vossos olhos vejam um pouco mais além da vida normal porque enquanto algumas nações da América abrem as portas ao caos e aos planos do inimigo eu imploro orem orem e orem bem então aqui veja está citando o caso de situações aqui na América está citando aqui na América e que nós não podemos resolver pessoalmente nenhum de nós e nem grupalmente podemos resolver certas situações mas orando 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 ela repete três vezes orando 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 algo se modifica algo se modifica e se se modifica em nós vai refletir de uma certa forma no todo e ela diz sejam mediadores entre o mundo e Deus sejam mediadores entre o mundo e a consciência única sejam mediadores entre o mundo e a criação porque a humanidade está bastante separada se afastando não daquilo que são os princípios criadores os princípios positivos as situações em que a humanidade está criando que parece que ela está se autodestruindo então aqui é preciso uma mudança de atitude aqui nós não podemos estar na vida comum na vida normal como ela diz não é? olha aqui é hora queridos filhos que vossos olhos vejam um pouco mais além da vida normal aqui está a chave sejam mediadores entre o mundo e Deus porque ao longo deste tempo eu já lhes ensinei como abrir as portas do céu da sétima dimensão através da santa oração então veja que está realmente chegando na hora de nós estarmos em oração permanente e temos que encontrar esta temos que encontrar esta técnica temos que encontrar esta possibilidade de não abandonarmos a nossa vida kármica porque tem que ser cumprida mas de dentro da nossa vida kármica dentro dos nossos afazeres daquilo que se chamam deveres não é nós estarmos então sempre orando sempre com a mente sempre com o coração sempre com a alma com todo o nosso ser nessa oferta que é a oração e ela continua falar da América porque parece que América parece que na América há um campo de trabalho há um campo de trabalho no sentido de se começar a cuidar das sementes da nova humanidade então ela diz se a América não chegar a ter uma ação orante fervorosa muitas famílias padecerão aqui está relacionada com o que se falou de família no início se a América não chega a ter uma ação orante fervorosa muitas famílias padecerão quero dizer-lhes hoje antes de tudo que eu não venho para incutir-lhes medo eu não venho para incutir-lhes medo mas venho para resgatar e salvar os que submergem nos abismos das ilusões deste mundo então nós já temos bastante bastante prática não já temos bastante prática de caminho espiritual temos já anos de caminho espiritual que embora não tenha sido um caminho perfeito não tenha sido um caminho muito bem feito temos uma certa prática de lidar com essas coisas temos uma certa prática de lidar com esses impulsos espirituais e aqui ela diz ela responde uma coisa também no mesmo dia 12 de dezembro em Curitiba ela diz hoje quero que compreendam que a razão primordial da existência de todos é o despertar do amor verdadeiro veja para aqueles que não sabem o que fazer da vida e para aqueles que ainda não entenderam o que vieram fazer na vida ela diz hoje quero que compreendam que a razão primordial da existência de todos é o despertar do amor verdadeiro do amor que doa tudo de si e está vazio está entregue está completamente vazio diante do universo para que o universo preenche o nosso ser daquilo que deve ser preenchido bem veja hoje nos resta realmente além de orar nos resta estar no caminho nos resta estar buscando a forma de estarmos vivendo leis espirituais porque isso são leis espirituais isso não são leis da terra isso são leis espirituais e nós teríamos que então estar abertos a essas leis espirituais estaríamos dispostos a vivê-las isso é muito importante hoje porque como se viu de outras transmissões de outras mensagens se nós não estivermos sintonizados com o nosso nível espiritual se nós desta terceira dimensão onde nos encontramos não estivermos sintonizados com as dimensões superiores com a quinta dimensão que é a dimensão espiritual até a sétima dimensão que é uma dimensão cósmica se nós não estivermos buscando uma sintonia com esses mundos superiores está dito de todas as formas que nós não encontraremos soluções para esses nossos problemas terrestres para esses nossos problemas que para nós ainda são muito importantes e a chave desses problemas ou a solução desses problemas não estão na terra a solução desses problemas humanos não estão na própria vida humana isso está dito com todas as letras em todas as comunicações a solução dos problemas humanos ou desses nossos problemas diários ou desses nossos problemas vivenciais isso tudo está em outros níveis de consciência nos níveis superiores de consciência e como começar a subir para esses níveis superiores de consciência segundo o que nos tem informado é orando é orando e através da oração principalmente daquela oração que não fazemos para nós mesmos mas daquela oração que fazemos para aqueles que precisam o que fazemos para o planeta ou uma oração que fazemos gratuitamente quando oramos por orar e essa parece que é a oração que vale mais e aqui ela diz o que sucede é que meus filhos nós ela nos chama de filhos o que sucede é que meus filhos estão tão separados da vida divina que muitos perderam o vínculo com os atributos celestiais que lhes foram infundidos na sua origem então nós estamos tão separados dessas coisas superiores estamos com isto tão alheio da nossa vida não que muitos perderam o vínculo com os atributos celestiais muitos perderam este vínculo com os planos superiores não é e que foram infundidos em nós na nossa origem nós temos esses vínculos lá na nossa origem temos isto lá e precisa que a gente não perca isto que a gente não perca despertem meus pequenos ela diz despertem porque uma vida maior os aguarda e a minha presença os chama para viver essa realidade sublime enfim ela não está nos convidando para formar nenhuma religião aqui ela não está nos convidando para nenhuma obra aqui na terra ela está nos convidando está nos convidando para despertar para uma vida maior porque uma vida maior nos aguarda e a minha presença ela diz o chama para viver esta realidade sublime esta realidade sublime que nós iremos conhecendo à medida que fomos entrando para dentro de nós e que fomos tocando as portas do nosso coração e ela diz que está muito atenta ela nos conhece em todos os nossos detalhes nos conhece em todos os pormenores está muito atenta e se ela diz que nós estaremos com esta possibilidade de fazer este contato com as dimensões dimensões internas e dimensões superiores é porque realmente isto pode acontecer bem vejam que o teor das perguntas que nós recebemos e as coisas que são colocadas para nós como problemas estariam realmente bem resolvidas se nós não estivéssemos procurando a solução disto aqui embaixo aqui na terra na nossa vida humana mas que aqui a gente estivesse cumprindo aquilo que temos que cumprir porém buscando um contato interno buscando um contato com a nossa vida interior buscando em contato com a nossa com uma vida maior porque não é aqui que está a solução realmente e quem tem olhos para ver vê isto mas essa solução está nos nossos níveis mais internos nossos níveis mais superiores ou como ela diz em uma vida maior e nós vamos compreendendo um pouco isto vamos começando a perceber um pouco isto vamos nos dirigindo a esta vida maior um pouco mais decididamente se começamos a orar realmente a chave que nos foi dada é a oração e não há quem não possa orar não há quem não saiba orar não há quem não tenha uma oração predileta não há quem não tenha uma oração com a qual tenha afinidade o importante é que ore ou se não quer usar oração nenhuma converse com o infinito converse com Deus converse com o seu mundo espiritual converse fale com o mundo espiritual fale com Deus fale com o infinito assim como você fala com um amigo ou com o irmão seu só que um amigo um irmão seu pode não compreendê-la e pode não ouvi-la mas o infinito não tem perigo ele ouve ele ouve e mesmo que você não saiba se expressar ele sabe o que você quer dizer de forma que parece que neste momento este é o caminho verdadeiro este é o caminho que nos estão indicando obrigado obrigado